E agora a gente vai te passar uma dica pra você que gosta de esmalte, especialmente pra mulherada aqui de São Joaquim região. A gente está aqui na Lana Beauty, na rua Antônio Estupelo, número 80. Olha só a quantidade de esmaltes, várias cores, marcas, preços também. Tem pra todo gosto. Então, venha você também aqui na rua Antônio Estupelo, número 80. Bom, estamos na quinta noite da Festa da Soja aqui em São Joaquim da Barra. E as pessoas estão chegando. Hoje é a noite com o maior número de público. Lá embaixo a gente vê a quantidade de pessoas que tem hoje aqui na Festa da Soja. Já aconteceu no palco alternativo o show do Guilherme Flora. E agora a dupla Léo de Bairro e Rafael, que vai participar e vai se apresentar hoje aqui na Festa da Soja em sua 46ª edição. Léo de Bairro e Rafael, que vai participar e vai se apresentar hoje na Festa da Soja. Léo de Bairro e Rafael, que vai participar e vai se apresentar hoje na Festa da Soja. Léo de Bairro e Rafael, que vai participar e vai participar e vai se apresentar hoje na Festa da Soja. Hoje aqui para trazer para São Joaquim. Primeira vez aqui, né? Boa noite. Rapaz, boa noite. Primeiramente, nós vamos agradecer aí pelo espaço, né? Pelo convite também que a gente recebeu de poder estar aqui nessa cidade linda. Poder fazer um show bacana, trazer a nossa arte e a nossa alegria. O que a gente sabe fazer para essa cidade, para esse povo tão bonito que merece, né? Repertório, uma música animada, para cima. Qual que é o repertório hoje? Boa noite. Primeiramente é um prazer falar com vocês. Rapaz, o nosso repertório, a gente, é o que a gente costuma dizer, né? Que a gente bota o repertório do nosso show como prioridade, né? Durante o ano todo. A gente trabalha o ano inteiro um repertório e quando chega no fim do ano, a gente já começa a escolher, né? As novas canções para o próximo repertório do ano seguinte. E esse ano a gente demorou muito para poder chegar numa conclusão e terminar o nosso repertório. O que a gente faz com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Aliás, porque afinal a gente, a nossa intenção é levar, né? Como o Cléo disse, a nossa arte, a nossa alegria. Poder levar isso para a vida das pessoas, né? Que merecem tanto. Então o repertório é prioridade. Podemos pedir um pedacinho do que vocês vão apresentar logo mais? Pode ser? Vamos lá então. É uma música de trabalho com participação do Gustavo Lima. Fala assim, ó. Um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Eu errei, mas tá bom. É isso aí mesmo. É isso aí, sucesso. E agora a gente vai te passar uma dica para você que gosta de esmalte, especialmente para a mulherada aqui de São Joaquim, região. A gente está aqui na Lana Beauty, na rua Antônio Estupelo, número 80. Olha só a quantidade de esmaltes, várias cores, marcas, preços também. Tem para todo gosto. Então venha você também aqui na rua Antônio Estupelo, número 80. Quem tá feliz e no pé do chão? Vem cá! Assim, ó. Ajuda a nós, vai. Não vai ver Quando eu não vou mais ser cobertor Hoje a hora acorda, amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Não passou nem vai passar Mas que a gente ama Briga, separa Vem cá, cara igual o pai Vem cá E sem boca a vida é tão sem graça Te liga agora Eu vou te esperando Vou te contar o que eu tô Imagina Um suíte cacoso Banheira de escoma Com a dozinha, pandinha, rua Com testemunha Soltado de vela Já foi com cereja E a noite inteira o nosso amor de sobrinho Parece-me chacoso Sim Aí've me acompanha Com a dozinha Eleμε há constants Não vai, perguntam Não sei se que regra Só mesmo que eu tentei consegui Se me. Eu disse Não sei se que ele E hoje Como escapac Briga, separa, quebrada e volta em meio Que se o outro a vida é não sem graça Me liga agora, eu vou te esperando Vou te encontrar, Senhor, me imaginando Suíte e quatorze, banheira de esponho Nós dois de amor e da lua com testemunha Chantado de vela, champanhe com cerveja E a vida inteira, o nosso amor de Jesus Suíte e quatorze, banheira de esponho Nós dois de amor e da lua com testemunha Chantado de vela, champanhe com cerveja E a vida inteira, o nosso amor de Jesus Suíte e quatorze, banheira de esponho Você merece o melhor Olha aí O mundo girava a gente se esbarrando Olha aí O meu coração indo contra a casa O sentimento não se desfez E caí Fui a nocaute e beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo O tempo passou, a vida mudou Seu exorregado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais sorrida Com você Com você Com você Te vi O amor que pra mim era sonho Surpreendente provar E que eu só ouvi falar Com você É mais sorrido E que eu só ouvi falar E que eu Logo eu Eu não imagino E agora sou o mesmo E agora sou o mesmo Eu nem quero saber Por que eu só preciso É mais sorrido O resto da sua vida Acordou Socorro É mais sorrido E te abençoe, meu irmão Ela dormiu, diz aí, no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era E tiro o pé do chão e vou Há um tempo atrás, pensei em se Eu nunca caí nas suas É na vida, diz aí, meu povo Naquele amor, eu vi A sua saída Perdendo o meu tempo A noite inteira Mais uma vez Naquele amor, diz aí Eu vi uma maquiagem Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira